Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da História, aparecerá nas nuvens do céu, revestido pelo poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará ao mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora, em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que não agonhemos a fé e não testemunhemos a caridade. Enquanto esperamos a feliz realização do Seu reino, é por isso que certes a sua vida gloriosa, unidas aos sonhos dos vossos mensageiros, os louvamos, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é nosso Deus O Senhor é nosso Pai O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo Bendito que tens Em nome do Senhor Bendito que tens Em nome do Senhor Osana Osana Osana